Vamos ver o que eu tenho pra fazer hoje Tem foto, tem vídeo Não sei como é que eu vou dar conta disso tudo até o final do ano Mas antes de começar Uma musiquinha, né? Vamos trabalhar com música Vamos achar Spotify Spotify, basement, pode ser Vamos lá, vamos lá Ai, pera, eu tinha deixado uma música que eu gostei aberta aqui Essa vai ser bacana, vamos ouvir Ai, eu tenho que exportar uns vídeos com a The Final Cut Tem que atualizar esse Final Cut Comente o som Temos que começar novos projetos aqui Essa música é boa pra casamento Demorar mil anos São mil gigas Ainda tá carregando Objeto entregar Ai, eu nem vi Eu esqueci de ver direito Minha mochila nova Ela é tão gostosinha de passar a mão Como é que eu não tinha olhado ela direito ainda Assim vai ser melhor pra tirar os equipamentos de dentro com esse bolso Como é que eu não tinha uma dessa antes Bem melhor Vamos fechar aqui Não, não vamos pôr na caixa Deixa aí, depois eu corto Vamos voltar pro trabalho Ainda tá carregando Por que que minha luz roxa não tá ligada? Vamos resolver isto agora Ai, eu preciso achar um lugar pra guardar isso aqui Mas eu não tenho Vamos ligar essa luz Vamos ligar essa luz Isso Muito mais Natal Muito melhor Muito mais legal de trabalhar assim Não, mas vamos mudar esse estilo de piscada, né? Uh, baladinha Acho que como tá na minha cara Eu vou deixar mais de leve Sei lá qual que é esse Fica nesse Tá bem Tumblr meu quarto Tá, agora vamos lá Será que prestou essas coisas? Pra que usar LED? Olha o jeito que a minha imagem fica Não tem muito jeito de resolver isso depois Droga As crianças eram mais animadas que os adultos nesse casamento Editar isso aí Vamos começar um projeto novo Vamos deletar esses vídeos do canal aqui Que já foi Na real, acho que eu não vou começar a mexer nesse vídeo agora Vamos continuar com a música e com as fotinhos Acho que eu preciso de mais água E um café seria bom também, né? Vamos lá Ih, tem umas pra lavar O que que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, água E café Ah, água Água, 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 água Aqui Vambora Vamos fazer um momento de pausa, né? Adoro essa bolinha Ah, vamos ver um videozinho no YouTube, né? Ah, eu tinha deixado aberto pra eu ver o novo vlogmas da Azuela Quero ver o intro nova Sim, nova intro Vamos Meu Deus Meu Deus, ela é um sim Tipo de cinza Meu Deus Ai, minha Nala Ai, que bonitinho Ai, que fofo Próximo Natal eu tenho que ir pra Edimburgo Eu tenho que ir Saudade do Lulu Cadê Lulu? Ai, se minha cadeira faz barulho, hein? Bonitinho E essa barriguinha gordinha, hein? Ó, parece um ursinho Pega o narizinho Não? Não quer que pegue o narizinho? Cadê a barriguinha gorda? Cadê a barriguinha? É um dengoso Você tá ficando um velho dengoso Você não era assim Vai dar uma dormidinha enquanto mamãe trabalha Mamãe vai voltar a trabalhar Ah, vamos acender essa vela Essa caixa tá tão gastada Que chega a ser difícil de acender já Vai Ai, eu tinha que ir no mercado Ai, meu café É, deve tá frio já Não, tá quentinho ainda Ah, mas eu vou no mercado depois Voltar a trabalhar Oi, gente Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, esse vídeo foi uma tentativa De mostrar pra vocês O que acontece dentro da minha cabeça Quando eu tô, tipo Em casa, trabalhando Só que não deu muito certo Que, assim Eu tava com a G7 pendurada no meu pescoço E por mais leve que ela seja O meu pescoço é estragado Então não foi muito legal Aquilo doeu demais Eu não aguentava mais gravar Em vez de eu falar as coisas Que eu tava pensando Porque, tipo A minha cabeça é louca Tô fazendo uma coisa Mas eu tô pensando outra Ou eu tô pensando uma retardadice Ou eu comecei a pensar numa coisa Tô fazendo essa coisa E quando eu vejo Eu tô na outra Eu nem sei como é que foi para lá Era essa a minha intenção De mostrar pra vocês Com esse vídeo O que se passa Dentro da minha cabeça Só que não deu muito certo Porque aquela dor No meu pescoço Não tava me deixando pensar direito Quando eu tava gravando E eu só queria tirar a câmera Do meu pescoço O mais rápido possível Então, né Assim, não foi bem Como eu queria Ficou mais um vlog Pela minha perspectiva De primeira pessoa Do que as loucuras Que passam na minha cabeça Mas enfim Do mesmo jeito Espero que vocês tenham gostado Dessa perspectiva diferente E por hoje era isso Se você gostou Deixa o like ali embaixo Mostre pros seus amigos Se você tem um amigo Que você acha que vai gostar do canal Mostre pra ele Tipo, não tô me indigando Novas pessoas Pra assistir o canal, não Não, imagina É só que se você acha Que seu amigo vai gostar Interessante mostrar pra ele, não? Brincadeira Eu tô meio retardada hoje Se você é novo aqui E não tá inscrito Também se inscreve E a gente se vê na quinta-feira Tchau